Nossa repórter Lúdia Milosório me chamando, mais de 90 quilos de drogas foram apreendidos hoje pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Dizy, a Lúdia já vem aí com todas as informações pra gente. Ô Lúdia, onde é que essa droga foi encontrada? Dá detalhes pra gente aí, por favor. Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, 93 quilos de maconha apreendidos pela Delegacia que combate o tráfico de drogas, a Dizy. Essa apreensão aconteceu hoje à tarde no bairro Cristo Redentor, em Ribeirão Preto. Os policiais já estavam investigando esse local que era usado pra armazenar toda a droga. A gente tem imagens aí do momento que os policiais chegavam, inclusive, na casa e a droga estava sendo pesada por esse traficante. Ele pesava a droga, ele tinha uma balança, preparava a droga pra repassar pra outra pessoa no momento em que os policiais chegaram. Então, os policiais encontraram esses tabletes aí de maconha dentro desta casa, na zona norte de Ribeirão Preto. Segundo o delegado, Diógenes Santiago Neto, responsável por essa investigação, eles já estavam investigando esse ponto, descobriram que essa droga chegou nessa casa ontem e aí eles hoje armaram uma operação, montaram uma operação pra invadir o local. Entraram já no meio da tarde e encontraram toda essa droga. O homem, dono da casa, ele informou para os policiais que esperou a mulher sair com o filho pra pesar a droga ali, que depois era repassada pra uma outra pessoa. E quando os policiais chegaram, ele estava exatamente fazendo isso pra entregar todos os tabletes de maconha pra uma outra pessoa que seria distribuída ali na cidade. A droga seria distribuída na cidade. Foram 93 quilos apreendidos. Essa droga foi trazida aqui pra Dizze agora à tarde e deve passar, deve ser levada aí pro IML, deve ser pesada e constatada realmente que se trata de maconha. E depois disso, uma nova investigação, a partir daí uma nova investigação deve começar segundo o delegado. Porque o delegado quer descobrir quem levou a droga até a residência e quem buscaria essa droga e repassaria pra outros traficantes da cidade. Vamos ouvir a entrevista com o delegado. A DEIC de Beirão Preto, através da Dizze, tinha uma investigação em andamento de um indivíduo que era suspeito de armazenar grande quantidade de entorpecentes na residência. Então as investigações apontaram que ele recebeu recentemente uma grande quantidade de drogas e elas poderiam estar sendo conferidas e rapidamente sairiam. Então fomos até o local através de uma atuação de campo, chegamos lá e surpreendemos eles em atividade de conferência, realmente de conferência e pesagem. Haja visto que nós pegamos uma grande quantidade de drogas, inclusive em cima da balança de precisão. As drogas estavam espalhadas pelo quarto dele e prontamente ele confessou o delito, falou que a função dele era apenas armazenar e conferir o entorpecentes que havia acabado de chegar. Doutor, então ali funcionava num esquema, né? Porque tinha uma quantidade que sairia dali, outra ficaria e outros traficantes voltariam para buscar. O que a investigação aponta é que essa droga chegou e estava sendo conferida e iria ser distribuída e revendida para outros traficantes até a região ali de Pontal, Sertãozinho. O homem foi preso? Ele estava sozinho na casa? No momento da atuação da polícia, o indivíduo estava sozinho, mas morava na casa com a sua família, aproveitou da ausência deles para poder fazer esse comércio ilícito de drogas. Esse indivíduo já tem antecedentes criminais por tráfico de drogas. Doutor, agora cabe uma outra investigação, né? Até para saber como é que essa droga chegou, de onde veio e para quem seria entregue. Exatamente, agora numa segunda fase de investigação, nós vamos investigar, analisar o conteúdo de todos os objetos que foram apreendidos, anotações celular, que foram apreendidos no interior da residência. Pois é, esse trabalho é importante. Você está vendo aí o momento que eles descobrem a droga dentro da casa, aí depois levam para a delegacia de polícia. Um trabalho importante do doutor Diógenes, pessoal da Dizy aí, parabéns todo mundo, viu, Cristiano, doutor Diógenes, toda a equipe aí que está envolvida nessa ocorrência, essa grande quantidade e a identificação desses caras. Agora, aquele segundo passo, que nem o doutor disse, é saber aonde iria, qual era a distribuição, porque você sabe que eles vão batizando, colocando essas imagens que você vê aí para dar uma certa identidade na droga, mas é um trabalho importante que a polícia já vem fazendo aqui na nossa região. Parabéns a vocês aí.